e eu vou ensinar agora como é simples ganhar recarga nesse aplicativo acesse o link que está na descrição baixa o aplicativo após baixar você vai clicar em entrar aí na sequência você vai criar uma conta e adicionar o seu número primeiro vocês vão colocar o código diário da sua operadora e se tiver o dígito 9 aí na sua região digite o 9 e o resto do número aí você aguarda a verificação eles vão ligar para você é só você anotar o código e colar aqui pronto sua conta já estará feita é bem simples de ganhar no aplicativo vocês vão clicar aqui em cima para receber a sua primeira recompensa que é 30 pontos assistir uma propaganda e pronto seus 30 pontos já estará acumulado aí na sequência é só aguardar as próximas horas para desbloquear os próximos pontos ou se você quiser ganhar muito mais rápido é só você indicar o seu link para os seus amigos assim você e ele irão ganhar o link vai estar aqui na descrição desse vídeo e aí 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 Tchau, tchau. 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 Mousy, your wish is my command. Tchau. 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 My magic potion will be complete at last. Time, Drake Root. What fresh mouse? Huh? Where's my lazy assistant? I need that mouse. Do whatever it takes. Catch him. You break one. Get me a mouse, huh? Huh? Well, from now on... Oh, her. We've had a wicked few... Oh, we'll all get along just fine, won't we? Oh, a present. Oh, no. Borgia. Pull a dirty trick on me. I'll take this to that other witch, and make sure she gets it. I've been double-crossed. Wait. I don't know. I don't know. No. I'll just get... Your thumbs up. Take it. I've been... Look. Oh, maybe like... Oh, you're in a bad mood. I'm 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 in a bad mood. It's just a bad mood. I'm in a bad mood. I'm in a bad mood. You're in a bad mood. Porque nós estávamos chastando Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, sim! Tchau, tchau! Stop right there, cat burglas! Thank you very much. The cat and mouse duo have helped Power Gal thwart a bank robbery. Don't act like that once in a while. We'll be right back. E aí Você melhor ser um pôsse Agora behave J.Bunny Eu bete você não consegue o que o J stands for O que é o que é o que é o que é o J stands for É o que é o que é o que é o J stands for Talvez que é o que eu estou a dar meu dinâmico Ele é adorado É o que eu estou a dar Mas eu não me sinto muito bem se eu fosse você Eu acho que você é Behave yourself Você show essa mão você, cara Isso é o que eu estou a dar O que é isso? 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 ... ... ... ... ... ... ... delicioso pungente ohhh its ahhh rrrrrrrrrra seve word that a very dangerous penguin has escaped from the City Zoo s o 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 Tomas, o que você está fazendo? Olha esse buraco que você fez! Isso deve ser tudo limpo por... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, Thomas. This time, I have Asiago, Emmental, and Gorgon. Oh, Thomas. Oh, Thomas. Oh, Thomas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 The wildest of hearts can be tamed. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL